Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brubai e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje eu estou aqui no Cartódromo Internacional do Beto Carreiro World e hoje eu estou aqui com meus amigos que vieram lá de Londrina e eles estão fazendo um curso de drift com o Márcio Cabeça. Hoje já treinou o Léo, o Boquinho, o Thiago, mano, todo mundo já deu um rolê, os caras já mandaram bem, já estão alguns dias treinando, tiveram bastante aula e hoje é o último dia de curso, né? Eles estão finalizando esse curso com o Márcio Cabeça. Mas antes de encerrar, né, eu quero desafiar todos para um desafiozinho do drift, mano. Desafio da baliza, o desafio que vocês mais gostam. Vou desafiar todo mundo que participou do curso para ver se eles realmente aprenderam alguma coisa ou só ficaram fazendo marra no vídeo, mano. Porque todo mundo gravou um vídeo e todo mundo ficou lá, não, estou mandando muito, mas vamos ver agora o meu vídeo sem corte, sem edição, se os caras estão mandando mesmo. Galera, o Cartódromo aqui do Beto Carreiro é gringo demais, mano. Olha só essa pista, mano, o bagulho é sinistro. Aqui na escolinha tem a BMW do Cabeça, tem o S14 aí também que ele usa para fazer uns vídeos e tudo mais. Mas a galera mesmo está treinando lá fora, no pátio onde ele dá aula. A galera já está andando, vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que está o nível de aprendizagem da galera. Seguinte, rapaziada. Não, não, seguinte, nada. Que, 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 que? Você nem sabe o que eu vou falar. Não, eu também, você também não sabe o que eu vou falar. O que que vai falar? A última vez que tu veio aqui, tu falou que ia pagar o Outback para a gente. Falou? Era, mano, Outback. Não falou que ia pagar o Outback? Mas tem um desafio para vocês, um desafio muito simples. Todo mundo aqui fez a aula do Cabeça, o professor Marcio Cabeça aqui, o cara manja pra caramba. A questão é, será que os alunos deles também manjam pra caramba? Eu manjo pra caramba. Você não viu? É, mais ou menos, mais ou menos. O detalhe é que... Agora, Cabeça, é a prova, é a prova. Professor, alunos e diretor. E eu vou aplicar a prova pra ver se eles estão aptos a ganhar o Outback. Entendeu? Então, a prova mais clássica, desafio do Cone. O que que eles vão ter que fazer? Cabeça, quer mostrar o que que eles vão ter que fazer? Rapidinho. Vai lá. Nossa, o professor fazendo dividendo. Não, o professor vai mostrar pros alunos. Por favor, alunos, podem ficar aqui. Aqui mesmo? Aqui mesmo, Marcio Cabeça vai vir ali, vai dar um zerinho e vai estacionar do jeitinho que o carro está aqui. Sempre assim, rapaziada. Ó, e eu já vou explicar as regras. Cada um vai ter duas tentativas. Acertou de primeira, não derruba o Cone, o carro ficar bonitinho, ganha o Outback. A pessoa quer acertar. Acertou de segunda, ganha o Picolé. Nossa, mano. Não, de primeira ganha o Outback. Eu vou escolher o do outro. Não acertou... Antes do vídeo comentar, ele já tentou umas quatro vezes a desartar aqui. Mentiroso, não, não, não. Galera, não coloque aquele... Não, ele não sabe nada. Vamos lá. Cabeça, mostra aí como é que ele faz. Então, no caso, não é pra vocês fazerem isso, entendeu? Será? Será que vai fazer um zerinho? Ah, deu, deu. Ah, deu, deu. Ah, deu, deu. Agora, duvido de você fazer igual o que ele fez. Igualzinho. Igualzinho, duvido. No final do vídeo eu faço. Eu duvido, duvido. Esse é o meu professor, hein, mano. Esse é o meu professor, hein. Tá bom. Então, ó. Era só pra fazer o zerinho e estacionar, tá? Vamos mostrar como é pra ser feito. Ah, tá bom. Vai lá, vai lá. É que ele se empolgou, vocês viram. Ó, fazer o zerinho. E já vem, já vai entrando na vaga aqui, ó. Ó. Ali, ó. Perfeito. Só que assim, ó. Ele faz isso todo dia. Ele ganhou o hotback. Não, 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 não. Ele ganhou o hotback e o picolé. Não, galera. O Cabeça, ele é piloto profissional. Ele trabalha no Metro Carreiro no show da Hot Wheels. Ele faz isso todo dia. Tipo assim, ele não vai participar do desafio. Ele só tá aqui pra mostrar pra galera como é que se faz. Vocês já viram, já entenderam. Agora vamos ver se a rapaziada vai conseguir. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Vai lá, vai lá. Uroquem pó. Ganhei, moleque! Dá muito bom! É o primeiro. É eu. Não, o primeiro é pior. Vai segundo, vai segundo. Porque é mais pressão, né? Lógico que não. Ah, ó. É segundo. Tava lá. Último. Último, aí você. Segundo, moleque. Fechou. Léo, Thiago, Roma, um pouquinho mais por último. Por último é melhor? Por último é melhor, mano. Você vê todo mundo errado. Se você sabe, você tem que ir, entendeu? Vamos aqui, mas vamos falar real. Ó, capricha, mano. Não, eu vou caprichar. Porque eu vi o teu treino ali. Ô, louco, mano. Brincadeira, brincadeira. Vai lá, tô confiando em ti, cara. Vai lá, Léo! Tua vez! Duas chances! Por que vocês foram longe, hein? Mas tá com medo. Nossa, rapaziada. Tem umas câmeras aqui, eu tô torcendo pra eu não perder as câmeras, tá ligado? Ai, lá vem o Léo. Lá vem o Léo. Lá vem o Léo. Lá vem o Léo, lá vem o Léo. Caraca! Agora talvez, hein, Tiago? O Léo é Léo. Eu vou conseguir, viado. Vai, um dia, quem sabe. Mano, mas mandou bem, mandou bem. É difícil, né? É difícil. Vamos lá. O Tiago não conseguiu nem fazer essa linha. Vai lá, quero ver, Tiago. Por favor, não quebra minhas câmeras, hein? Por favor, mano. É, vai lá. Cabeça, quem que acha que vai ganhar? Que o Léo tá fora. Ó, eu acho que sou eu. Ah, não tá competindo. Vamos lá, Tiago, agora a primeira tentativa. Ai, ai, ai. Fez legal. Só não estacionou na vaga. Ó, vocês tão vendo? A vaga é aqui e estacionou ali. Mas tá legal, show de bola. Eu esqueci que tinha que ser lá dentro, mano. Ah, esqueci. Eu não sabia. Então, beleza. Vamos de novo. Olha lá, segunda tentativa. Será que consegue, Tiago? Ele mandou bem na primeira, rapaziada. Opa, opa, opa. Xiii. Ó, ficou. Só a bundinha dentro da vaga. Eu vou te pagar. Não, se tu acertar, você ganhava um picolé. Eu vou te dar uma mordida. Fala, mano. Mas faltou pouco, velho. Faltou pouco, ó. Nega, é meio difícil. Mas agora que eu já peguei a moral, eu acho que dá pra fazer. Mas entendeu por que aí por último é melhor? Porque o boquinha tá só de olho. Só de olho. Não, mas o boquinha não vai conseguir fazer. Por quê? Quando você faz uma vez, igual você... Olha, agora eu vejo o Roma, mano. O Roma já entrou ali. Vamos lá, Roma. Será que vai? Será que vai? Quase, quase. Mandou bem, mandou bem. Vai lá, quero ver. Agora o Roma consegue, rapaziada. Será que vai agora? Será que vai agora? Aí! Foi quase, só deu errado. Só deu errado. Mano, no caso ali só bateu no carro do lado, deu um prejuízozinho, quebrou a roda. Se fosse na vida real, tava ferrado. Tava morto. Boquinha, agora é tua vez. Eu quero uma batata, rock ribs e chá de cranberry, tá? Já tá escolhendo? Será que vai ser? Ó, tem que estacionar direitinho. Se estacionar todo torto, mesmo que não tenha derrubado nem o cone, não vale, mano. Tem que ser... Ah, tá. Achei que ia mexer na vaga. Quem sabe como é que os caras são, né? Eles devem estar querendo roubar. Se bem que assim, se um ganhar, todo mundo come, né? Agora o boquinha. Tô botando o veto. Tô até aqui na vaga. Será que vai? Será que vai? E não foi! Outbacker não tem que pagar pra ninguém mais. Tô aliviado, mano. Senão eu prejuízo ia ser grande, rapaziada. Outbacker é caro, cês sabem. Olha lá, última tentativa. Será que vai? Será que vai agora? Será que vai? Será que vai? Vamos lá, deixa o carro parado. Mas foi bom. O juiz vai avaliar agora, mano. O juiz vai avaliar. Rapaziada, essa é a vaga. Aqui, aqui. Ó, o carro tá... É, eu fiz igual, mano. Tem que levar em consideração que nós não somos pilotos. Não, mas fizeram... Não, agora não. Nós já é piloto, irmão. Mas você tem que avaliar quem foi o melhor. Você não falou quem ia conseguir. Você falou quem ia ser o melhor. Ó, eu fui muito específico nas regras. Quem acertar, se ganhava. Não, não. Era individual. Não era... Mais uma vez cada um. Agora é o Bruno. Agora é o Bruno. Ó, eu vou explicar o que aconteceu aqui. É verdade, é verdade. Antes do vídeo começar, o Bruno treinou 50 vezes pra acertar uma vez só. A gente só teve duas chances, nós nunca fizemos isso. Mas, você falou o seguinte, uma chance de cada um. O Romano, eu tô indo de mim, velho. Não tem nem nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Você já viu que vocês são um... Não, não, não. Não deu. Professor Márcio, que com todo o seu talento não conseguiu ensinar vocês. Ô, Bruno, Gabriel, sou louco. Essa aula não foi ainda. Não foi. Não foi. É, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ele veio do bagulho do nada. Não, mas peraí. Todo mundo vai ter a chance de comer o Outback agora. Tá. Eu vou fazer a estacionada. Se eu não acertar, todo mundo ganha o Outback. Toma aí. Então, bora. Vamos evaporar todo mundo. O carro tá indo embora sozinho, mano. Sai daí, sai daí. Quem que é? É o Juninho. É teu filho? Então, peraí, rapaziada. Peraí. Cabê, você é teu filho ali? É, o Juninho. Ah, quantos anos ele tem? 14? Um pouquinho, almofadinha, né? Almofadinha. Mas quantos anos ele tem? 14 agora. Mano, se ele acertar, sério, aposenta vocês. Aí ele paga o Outback. Vai lá, quero ver, Juninho. 14 anos, rapaziada. Será que ele vai acertar? Cabeça. Ó, tem que vir mais abertão. Se ele acertar, aumenta a mesada. Então tá. Peraí, peraí. No caso, ele derrubou a minha câmera, o cone. Não valeu? Não valeu, né? Não valeu, bateu. Bateu no carro. O almofadinha? Lógico que valeu. Não, o Outback... Lógico que valeu. Não, não valeu, bateu, bateu. Olha lá que ele tá com essa aí. O almofadinha, olha lá onde que ele senta, olha lá. Levanta, levanta. Olha lá, olha onde que ele senta aqui. Ó, mamofadinha. Isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Mesmo ele não tendo conseguido, foi por pouco. E ele deu um banho. Deixa eu tentar mais uma vez, então? Mas aí só ganha o picolé. Não, amor. É, vai lá, quero ver. Ó, mas aumentaram a vaga, hein? Tá grande essa vaga, cabe um caminhão aqui. É, rapaziada. Almofadinha. 14 anos dando um banho aqui na rapaziada. Mas agora, o seguinte, ó, o desafio tá de pé ainda. Se eu não acertar de primeira, eu pago Outback pra todo mundo. Ih, fechou. Fechou? Daí que eu vou filmar, eu faço questão. Rapaziada, eu vou diminuir a vaga, vou deixar coladinho. Eu vou acertar aqui, ó, com isso aqui de cada lado. Nossa senhora. Quer ver? É, você é profissional, é o mínimo que você tem que fazer, viu? Se ele entrar no carro, se ele entrar no carro, que a gente vai diminuir a vaga. Diminuir a vaga. Só isso? Você ainda mais que isso? Ô louco, viado. Tá assim dando a... Ô, Bruno? O quê? Ó, uma chance só, hein? Olha só. Aê, agora dá. É, mulher, continua aqui, né? Olha lá. Onde vem, que tá garantido. Cara, já se perdeu o posto, tá? Cara, já se perdeu o posto, tá garantido. É, mas bateu, 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 bateu. Se eu não acertar nessa segunda tentativa, eu pago o Sunday. Demorou, demorou, vai lá. Mas se eu acertar, alaca nada. Demorou, vai. Chocolate standard. Chocolate standard. Então vai, então vai. Chocolate standard. Caramba, mano. O maluco é doido, hein? Abre mais, abre mais. Vai, vai, vai. Abre, abre, abre. Não, não, peraí. O que? Como é que eu derrubei se eu estacionei na vaga? Vocês diminuíram os cones? Vocês diminuíram os cones? Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Não, não, mas peraí. Não, não. Não, não. Como é que eu derrubei se eu estacionei aqui, ó? Não, deixa eu falar. Como é que é? Você entrou meio de lado, a rabeta bateu e depois ela alinhou. Você puxou o carro pra frente. É. Na hora de estacionar você andou um pouquinho, entendeu? Entendi, entendi. Ei, ei. Deixa eu falar um bagulho. Ah. Um negócio sério. Cebola, batata frita, uma costelinha, chá de cranberry e chocolate thunder. Fechou! Uhul! Rapaziada, é o seguinte, eu tenho certeza que eles me sacanearam, mano, porque foi muito perto os cones e, tipo, não tinha como ter derrubado, porque eu colei no cone da frente. Não tinha como derrubar o cone de trás se eu colei no cone da frente, entendeu? A questão é que eu vou me mandar, mano. Eu vou embora, vou dar tchau pra ele e não vou pagar ultimate nenhum. Ei. Fala, nego. Valeu, mano. Valeu, mano. Até mês que vem. Valeu, valeu, tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, que eu sou o ar que eu tô, nossa, eu colocava no final. Eu não sou o ar que eu sou o ar que eu tô, não. Em preto e branco. Eu queria ir embora, mas o Léo se matou. Bateu o cara ali. Ah, que era o Ativek. Você vai de carona com a gente. Você veio? O Ativek, mano. Você vai de carona com a gente. Pega, pega, pega. Que foda aqui. É, rapaziada. Cheguei agora em casa e após analisar atentamente as imagens, eu pude verificar que realmente a rapaziada trapaceou. Mano do céu, eu fui enganado pelos meus próprios amigos. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu treino muito pra essa manobra. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal. Então eu tenho bastante facilidade com fazer a baliza. E realmente, depois de ver as imagens, eles me trapacearam. Na hora eu não desconfiei, por quê? Como eu tinha derrubado o cone, eu não tinha como saber aonde eles estavam. Mas eu tava meio imaginando que na hora que eu fui estacionar, eu vi que realmente tava muito apertado. Mas é isso. O propósito do vídeo era desafiar os meus amigos. A gente viu que eles tão mandando bem no drift. Mas tem muito ainda pra eles evoluir. E quem sabe, mais pra frente, a gente faça outro desafio. E aí sim vai ficar mais emocionante com a galera acertando essa manobra. E não foi dessa vez que eu vou pagar outback pra eles, mano. Quem sabe numa próxima, mas é isso aí. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, mano, não esquece de deixar aquele like. E se vocês querem ver mais vídeos de drift como esse, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fique ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Brumbara, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho